É, o trambique não deu certo não, hein? Deu ruim, deu ruim, deu ruim! Esse pessoal do Xbox é uma porra, hein, cara? Vocês são uma comédia, hein? Espertinhos! Olha que vocês deram sorte, hein? Olha, se liga aqui na matéria aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Deu ruim. Xbox está removendo versões Ultimate do Diablo 4 que foram comprados através de um bug. Nossa! Eu estava lendo os comentários do vídeo que eu zoei, né? Que eu fiz um vídeo zoando esse bagulho do trambique. E tinha o pessoal passando pano. Mas veja, ping, né? Jogos estão muito caros. As empresas merecem. Olha o que o cara me fala. As empresas merecem que a gente faça isso. Teve uns outros aí. Não, vocês sonistas também pegaram Ghost of Sushima no bug. Hã? Sério que você quer fazer essa comparação bizarra do cara chegar, comprar a versão standard, né? Aí a versão Ultimate fica com desconto. O cara vai lá, compra a versão Ultimate. Depois o cara liga, pede o estorno e fica com a versão Ultimate. Você quer comparar isso com um jogo ficando gratuito. No caso, foi o Ghost of Sushima daquele bug lá, que o jogo ficou gratuito. Ninguém sabia se era bug ou não exatamente. Se a Sony tinha botado gratuito. A pessoa resgatou. Ninguém precisou fazer estorno. Ó, vou ligar aqui, vou dar uma de malandro. Vou fazer umas maracutaia e pá, pá, pá. Não. Estava lá gratuito. Ficou uns que dias gratuito o Ghost of Sushima. O pessoal pegou. Ué. E quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Simples assim. Ali foi um erro da empresa. A empresa deixou gratuito, o pessoal pegou. Ninguém ficou ligando, falou assim, ó. Eu tô pegando aqui, fazendo um cambalacho pro jogo ficar gratuito. Não. Ninguém forçou o erro. O erro tava lá, né? Cara, que bizarro. Olha isso aqui, velho. Olha a mensagem que o pessoal recebeu. Você fez recentemente uma pré-encomenda. Pô, entrou um bagulho aqui. Você fez uma pré-encomenda ou compra do Diablo 4 Ultimate Edition, bando. Infelizmente, devido ao preço incorreto, estamos cancelando o seu pedido. Reembolso qualquer pagamento feito e removendo-o da sua lista de meus jogos e aplicativos. Pedimos desculpas pela inconveniência. Acesso, aí tá aqui o site, para exibir seu histórico de cobrança. Que maravilha. Sabe o que eu fico mais puto? É que vocês batem no peito, né? No Game Pass, cara. Eu não preciso comprar jogos. Eu não preciso sustentar a indústria. Vale a sustentar a indústria, cara. Eu tenho Game Pass. Eu tenho Game Pass. Eu tenho Game Pass. Fica gritando para os sete cantos do planeta que tem Game Pass. Mas quando o jogo não sai no Game Pass, você quer fazer cambalacho. Entendi. Cara, não é mais fácil. Pô, você tá com pressa de jogar o bagulho? Você pode... Eu não sei. Tava tendo um problema aí de pessoal que compartilha a conta. Não tava conseguindo jogar. Ah, mas vamos supor que dê para fazer isso. Vai e compartilha a conta com alguém, cara. E paga metade do preço. Se não tiver problema de jogar a conta compartilhada. O que não é proibido ainda, né? Compartilhar a conta, né? Paga metade do preço aí de trezentos e poucos reais. E joga. Ou então espera uma promoção. Ou compra uma mídia física usada. Caso você tenha um série X, né? Não seja um série S, né? E é isso, cara. Ou se você tiver aí... Ele tem para a antiga geração. Se você tiver um Xbox One. O Cachotão. O Slim. Ou One X. Cara. Mas fazer isso. Vocês deram sorte que a empresa... A Microsoft. Se é na Sony. Você sabe que a Sony. Quando você faz esse estorno no cartão. Que o pessoal fez aí. Ela bane tua conta. Literalmente. E só te devolve se você pagar. Aquilo que você estornou. A Sony é assim. E você deu sorte da Microsoft não fazer isso. Porque deu para ver claramente que muitas pessoas fazendo esse mesmo movimento. É pessoal se aproveitando de um erro. Fazendo um cambalacho. Uma gambiarra total. É a gambiarra do amor, né? Gambiarra do amor, né? Hum, entendi. É do amor, pô. É, maravilha. E a Microsoft ainda é pior do que a Sony. Porque ela não só bane a conta. Como ela bane o console mesmo. Raramente a Sony dá ban no console. Não sei como aconteceu aquele bagulho lá no Playstation 5 lá. Né? Então assim. Cara, vocês tem que parar de brincar com isso. Olha só. Conta de jogos não é brincadeira. É um investimento que você está fazendo. É o tempo dedicado. Que você dedicou para jogar. Fazer suas conquistas. Bonitinho. Será que teria valido a pena se você tivesse a conta e o console banido por causa de um jogo de 300 e poucos reais? Será que iria valer a pena? Brincar com isso? Cara, complicado. Muito complicado. Eu acho que vocês tem que parar com isso aí, velho. É diferente. Vamos imaginar que o jogo está aqui do nada. Ficou gratuito. Pum. Você pegou. A empresa pode até pegar o jogo de volta. Mas ela não vai te dar ban. Porque o erro está ali. Ficou gratuito. O pessoal pegou. Adicionou. Jogou. Sei lá. Entendeu? Não é culpa do jogador. O jogador não fez nenhum cambalacho. Vocês fizeram cambalacho. Literalmente foi na intenção maldosa de se aproveitar do erro. Compre o jogo. Compre a versão com desconto. Liga para pedir o estorno. Bizarro, cara. E é o mesmo pessoal que bate no peito para dizer que tem Game Pass. Que não depende de comprar jogos. Mas quando o jogo não sai no serviço e querem jogar, a primeira coisa que faz é mexer no bolso para comprar o jogo, né? É hipocrisia que se fala, não é? Hipocrisia que se fala. Ai, ai. Aqui está falando que segundo os relatos, todos que compraram a versão Ultimate Diablo 4 através do bug na promoção apenas para você estão sendo reembolsados e tendo o jogo removido de suas contas. Parabéns por mais essa vergonha, hein? É o próprio site do Xbox. Não dizem que é site aí, dizem que é site sonista querendo manchar a comunidade. Não, o próprio site do Xbox, né? E aqui eles explicam no que consistiu o bug, se eu já expliquei isso aqui e tal. Tem as mensagens aqui bonitinho, né? Enfim, aqui. É isso. É essa parada. Cara, agora é o que eu falo, mano. Eu não sou uma pessoa engenheirada. Sou um cara comum. Muitas das vezes eu não faço nem salário mínimo aqui com o YouTube. Faço abaixo disso e mesmo assim, eu... Quando não tenho ajuda dos inscritos, cara, claro, quando é só com o dinheiro que eu tenho, eu consigo separar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, compro jogos em promoção e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E mesmo assim, ainda vem a galera aí, que tem a galera do PC que acompanha e fala, nossa, você pagou 30 reais nesse jogo aqui na Steam e é 10. Mas pra mim foi barato. Pra mim foi barato. Se na Steam tá mais barato ainda, beleza, que bom pra galera do PC. Entendeu? Então eu vou juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vou comprando jogos em promoção. Não tem essa pressa de, ô meu Deus, tem que jogar no lançamento. É só um jogo ou outro. Um jogo ou outro no lançamento. E olha lá, eu tenho que querer muito. Então, caras, conselho na moral agora, papo reto, sem zoeira, não faz mais isso. Não faz mais isso de ter que ficar... É tipo assim, aqui no Playstation também teve isso uma vez do pessoal pegando aí uns jogos na Plus, né? Que o Bulldog Games ficava ensinando lá uns bagulho bizarro. Ah, entra aqui, aí você seleciona essa versão de demonstração, aí tu sai, faz isso, aí tu vai lá no jogo, coloca pra baixar, depois tu vai na demo, coloca pra baixar... A empresa tem acesso a tudo que você faz aqui no videogame, cara. Ela consegue ter acesso a essas coisas. E ela vê esses movimentos bizarros que a pessoa faz, é cabalacho. É você, tipo assim, é você se aproveitando e tentando ali fazer um monte de movimento pra gerar um bug. É diferente do bug já tá aqui a amostra. E você resgatar, você não tem culpa, porque você é um usuário comum. Você acha que aquele jogo tá gratuito. É normal. O máximo que a empresa vai fazer é tirar o jogo de você. Não vai te dar nenhuma punição. Aqui a Microsoft podia te dar uma punição severa. Imagina você perder um console de no mínimo 2 mil reais um série S, mas a sua conta, que com certeza vale mais que o videogame, mesmo você só assinando o Gameplay, mas tu deve ter uns jogos comprados, por causa de 300 e poucos reais. Bota a mão na consciência, irmão. Sério mesmo, papo reto. Eu fiz o vídeo aqui brincando, dando uma zoeirinha, mas agora tô dando papo na moral, cara. O videogame hoje, você não tá mais jogando, porra, videogame pirata, velho. O videogame virou um investimento, querendo ou não. Você tá investindo no seu hobby. Você tá ali assinando serviço, comprando jogos em promoção digitais, comprando mídia física, se tiver leitor de mídia física, assinando serviço, fazendo um monte de coisa. Um monte de paradas. Você tá fazendo um investimento. Não é brincadeira. Por mais que você pegue o seu videogame e venda pra pegar um no futuro mais forte, não mais a sua conta, tá ali todos os jogos. Todo o tempo que você dedicou, todas as conquistas que você fez, isso tudo sendo apagado por causa de míseros 350 reais. Vale a pena correr esse risco? Bom, eu só acho que assim, a Microsoft, ela só não deu banho, eu acho, acho, né? Por causa aí de todas as polêmicas aí envolvendo aquisição e mais não sei o que e tal, né? Ela não quer ficar manchada, porque, meus amigos, se tivesse tudo ocorrendo aí normalmente, se a Activision já tivesse nas mãos dela e etc, tudo bonitinho, ó, rapaz, ia rolar aí um banimento em massa de vocês aí, velho. Mas, enfim, enfim. E outra coisa, não fique usando continhas quentes, isso também pode dar problemas futuros. Enfim, só tô avisando, só tô dando aquele conselho na moral, na humilda, beleza? É isso aí. O que vocês acharam aí dos trambiqueiros, não, do trambique do amor, né? Da galera e do Xbox, o que você achou? Você fez? Tá funcionando ainda? Já foi removido da sua conta? Seja honesto, comenta embaixo no vídeo aí, seja você do... Acho que do Xbox, era só do Xbox, tava funcionando, não tava funcionando no PC esse bug, não. Enfim, deixa o like, compartilha se puder, não seja o pão duro, vire membro do canal pra tá dando aquela força extra aí. E sem bug. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. É nóis.